Fala galera que curte o canal esse vídeo, estou aqui mais uma vez naquele vídeozinho curto, papo, a gente troca uma ideia a respeito de alguns comentários que eu vi aí hoje, quarta-feira dia 12 de julho, véspera de Vitória e Vasco vi alguns comentários hoje, vi alguns comentários no jogo também da Copa do Brasil entre Vitória e Vasco a respeito de Escudeiro, ex-jogador do Vitória, pra alguns assim como eu, ídolo da torcida rubro-negra então como ele vem jogar aqui hoje, muita gente comentando aí ah, porque eu vou xingar ele, vou xingar mesmo esse fila da puta vagabundo, não sei o que, vou vaiar Escudeiro e é uma parada que eu discordo totalmente, sacou? eu acho que Escudeiro é um jogador que enquanto esteve aqui no Esporte Clube Vitória sempre honrou a camisa, sempre se esforçou muito pelo clube então eu acho que a gente deve pra ele o mínimo de respeito, sacou? não acho que Escudeiro hoje deve entrar em campo e a gente deve aplaudir e falar ah, Escudeiro, mito, mito, não acho isso mas eu acho que a gente deve o mínimo de respeito pela consideração que ele sempre teve com o Esporte Clube Vitória apesar da sua saída conturbada, sempre rolam esses problemas entre empresário, dirigente entre o clube e o atleta, mas isso é normal no futebol o que importa é em campo, enquanto ele esteve aqui, sempre se esforçou uma coisa que é muito difícil de se ver hoje no futebol eu sei que muita gente pensa, ah, mas ele ganha milhões por mês, ganha não sei quantos mil e tal então não faz mais que obrigação, eu sei, eu concordo mas hoje no futebol é muito difícil de a gente encontrar jogador que tenha essa identificação com o clube jogador que tenha esse contato com a torcida, esse carinho com a torcida, sacou? acho muito difícil a gente encontrar hoje em dia, a gente vê muitos casos aí de jogador que bate no peito diz que ama o clube e no outro ano está no rival, assim como foi o caso de ser o Max Biancucci, Judas, safado, sacou? então eu acho que a gente deve ter uma consideração também por jogadores que têm consideração pela gente, sacou? assim como o Wallace, que foi outro jogador que foi vaiado aqui ele falou sobre isso na entrevista no Bar Futebol Clube mandar um abraço aí para a galera do Bar Futebol Clube, parceiraço nosso aqui do canal para quem quiser conferir a entrevista, eu vou estar deixando aqui no link então ele contou muito sobre o seu esforço durante o tempo que ele estava aqui no Esporte Clube Vitória e quando chegou aqui, que foi jogar pelo Flamengo, foi vaiado, sacou? então acho que são coisas que faltam um pouco de consideração da gente com o jogador não sou de bajular jogador, ficar tirando foto, pagando pau e não sei o que tiro minha foto quando admiro o jogador, quando admiro a pessoa que ele é assim como tenho foto com o escudeiro ali naquele quadro, sacou? então eu acho que a gente não deve vaiar escudeiro hoje hoje Vitória e Vasco às 9h45, jogo muito importante para a gente se a gente ganhar, a gente provavelmente sai da zona de rebaixamento a depender dos resultados, a Sardinha também vai tomar pau hoje, sacou? então é isso, é uma opinião minha, não estou aqui julgando os comentários que eu vi não estou aqui para julgar ninguém, estou aqui só para trocar uma ideia com vocês então é isso, hoje vamos que vamos, mais um vlog representando aí nas arquibancadas e tamo junto, e se você quiser fortalecer o canal, quiser ajudar a gente aí a viajar para outros estados para assistir jogos fora, na página desse vídeo tem lá a camisa nova desse vídeo se você ainda não conferiu, 40 reais, precinho na faixa para vocês, camisa top então fortalece aí, não esquece de deixar o seu like, se inscrever aí, demorou? tamo junto, é nóis!